Bom pessoal, essa graviola aí começa a crescer, ela forma assim como essa, passa um pouquinho, ela é para o desce e cai, ou de repente ela cresce, mas nasce toda bichada, toda podre. Então pessoal, vou explicar para vocês nesse vídeo o que vocês vão fazer que nunca mais, mas nunca mais mesmo vocês terão esse problema. Para quem não me conhece, eu sou o Washington Frade e você está no canal Frutíferos Organtes. Bom pessoal, essa graviola aqui, ela está em um vaso, 50 litros, isso aqui está em uma escada minha, está vendo? E o que nós vamos ter que fazer pessoal? O que acontece que dá esse problema? Então, vem uma, chama a mosca da fruta, uma mosquinha pequenininha, ela vem, ela põe os ovos aqui, quando que a graviola está bem pequenininha, na verdade, quando que ela está menor que isso, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E posa os ovos ali, mas o Washington, o que eu tenho que fazer para poder acabar com isso? Então pessoal, de forma 100% natural, orgânica, vocês vão usar isso aqui. Isso aqui é um dos exemplos, já usei algumas coisas aqui em casa, essa aqui no meu ponto de vista, para a minha região aqui, foi o melhor. O que é isso aí, Washington? Então, isso aqui é um material parecido com plástico, ele é conhecido aí como organza, Washington, onde eu acho isso para comprar? Então pessoal, vocês podem achar aí pelo Mercado Livre, vocês podem achar pelo Shopping, pelo AliExpress, ou casos de festas, vocês conseguem encontrar isso. Isso aqui é muito usado aí naquelas festas de criança, que fazem aqueles pacotinhos de bala, doce, o pessoal usa muito isso aqui. Então o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar isso aqui e vou ensacar, isso aqui já vem prontinho, já vem com dois lacinhos, basta eu colocar aqui e fechar, eu vou fechar para vocês verem, só um momentinho. Prontinho, pessoal, está vendo? Com isso aqui, a graviola vai crescer 100% saudável ali dentro. Mas eu vou mostrar para vocês, na verdade, o ponto ideal que vocês têm que colocar. Tem um aqui nessa árvore que ainda eu não coloquei, deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Aí ele aqui, olha aqui, observem aqui. Está vendo? Esse outro aqui, desse tamanzinho, aqui, já está no ponto de ensacar. Eu vou mostrar uma ali embaixo, uma que está no chão, que ela já está ensacada. Vou pegar um saquinho para eu me colocar naquela ali agora, nesse momento. Vejam aqui, pessoal, essa aqui é a graviola nossa, a mais antiga, né? A primeira frutífera plantada aqui está no chão, a primeira frutífera plantada aqui no nosso pomar, né? Ela está com 6 anos. E olha só, gente, está vendo aqui? Essa já está ensacada, no mesmo estágio daquele ali. Nesse estágio aqui, a mosquinha já vem e posa ali. Se vocês deixarem, aí é por isso que muitas vezes a pessoa tem a graviola lá há 10 anos, né? E a graviola não vinha, por isso a mosquinha já vem naquele estágio e já posa. Faça essa experiência, retorne aí e deixe no comentário aí para mim. Quem gostou, deixe aquele like aos novos inscritos aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Valeu!